Rapaz, que ideia de girico! Olha o que aconteceu! Tô precisando de uma lavagem aqui em Voti, aqui na estrada, não sei qual estrada. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Voti. Dessa vez eu vou estar mostrando a cidade para minha filha e a gente vai fazer algumas aventuras aí. Então acompanhe aí, já deixa o like no vídeo. Música 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 E fez tanta estrago. Aqui eles já fizeram tudo novo já. Tudo novinho. Aos poucos vai voltando ao normal. Pecado isso aqui. Tudo revirado. Arrastou tudo. Um acervo doado pela comunidade. Aqui mostrando como foi a colonização. Que iniciou lá no século 19. É uma presa implacável. Uma cidade forte. Um povo todo unido. Todo mundo se ajuda aqui. Aos poucos tudo vai voltando ao normal. E fica o convite para vocês virem conhecer. Que é uma cidade bem acolhedora. Vale muito a pena aqui a visita. O pessoal aqui é... Atrás do campo indo bem. Olha aí o estrago. Olha a clareira que abriu aqui atrás do campo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Viu só. A força da água, hein. Lá do outro lado também. Tá feia a estrada aqui para chegar na Cascata São Miguel. Olha os estragos da enchente. Tá feia aqui também. Mas em compensação a cascata está ali na frente. E limpou. Agora dá para a gente chegar ali e ver bem nítida a cascata. Olha aí. Muita coisa arrastou, hein. Olha isso. Aqui é um poste lá. Arrancou de lá. Eles colocaram um poste novo lá na usina. E a cascata está lá atrás. Foi feio o negócio aqui. Olha quanto entulho. Está nesse cenário de guerra. Ei. Lá na frente é a Cascata São Miguel. Abriu uma clareira aqui. Outra vez que eu vim não dava para ver ela porque tinha umas árvores ali na frente. Aqui ela arrancou até as... As tábuas que ficavam de... Parapeito aqui da... Da ponte. Olha para lá. Depois eu vou comparar o vídeo de antes e depois. Aqui também. cos... E aí... ... Olha que lindo lá para o sinal. Olha que lindo lá. Olha que espetacular. Olha que lindo lá. Olha que lindo lá do Camping Bene. Arrebentou tudo. Acabando o rolê. No meio de tanto barro. Cascata está lá atrás. Vou fazer um desvio aqui porque está feio. Olha os pezinhos. E aí, gostou do rolê? Sim, quero ver mais um. Vai por ali. Já está o rastro. Vai por aqui. Vai por aqui. Vai por aqui. Vamos lá. 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 Música 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 Qual foi a tua experiência aí filha? Nunca mais aí curtir Música O que que tá parecendo isso aqui? Música 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 Se precisar de uma lavagem precisar de uma lavagem aqui em gotia aqui na estrada não sei qual estrada no meio do nada vamos aí vamos aí lavagem água natural Música Música a gente não gasta água a gente aproveita todos os recursos naturais aí Fala para o pai como esta sendo a tua experiência aí Nada declarado Música Música E agora vem um carro. Será que é os caras que te ajudaram? Não. Deu um atalhadinho, só. E agora vem um atalhadinho. 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 E agora vem um atalhadinho.